Oração a São Pedro Damião São Pedro Damião, por vossa história de vida, podemos sentir o quão sacrificada foi vossa existência, por amor às leis de Deus, por amor à igreja, que se encontrava tão decaída. Não me distes esforços para que os consagrados retomassem suas responsabilidades e retornassem a uma vida de penitências, orações e santidade. Pedimos-vos, São Pedro Damião, que ajudeis nossos governantes e líderes de nossa igreja a santificá-la e fazê-la encontrar a unidade e o rumo exato da vontade de nosso Deus. Amém. São Pedro Damião, rogai por nós.